Fala, nação Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Fala do Teticano e no vídeo desta terça-feira a gente vai falar sobre o desejo de Eric de jogar no Corinthians, Vitor Bueno a caminho do futebol japonês e o status atual da negociação por Gonzalo Mastriani. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar de todos esses assuntos. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje, gente. Primeiramente falando de Eric, volante que recebeu uma segunda oferta do Corinthians, dessa vez no valor de 6 milhões de euros, proposta essa que foi recusada pelo Atlético Paranaense da mesma maneira que aconteceu com a oferta anterior. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, alguns fatores pesaram contra o sucesso da investida do Corinthians nesse caso. O primeiro deles é o desejo do presidente Petralha de que o jogador permaneça. O Petralha não quer vender o Eric, inclusive, prometeu ao jogador uma valorização salarial para que ele pudesse continuar no ano do centenário. E além disso, o Corinthians, embora tenha apresentado essa oferta através dos agentes do jogador, desculpem, não sinalizou como se dariam os pagamentos e nem apresentou garantias de que o Atlético receberia esse dinheiro da forma como seria proposta pelo Clube Paulista. Então, a princípio, gente, Eric fica no Atlético. O que eu acho disso? Eric é um jogador que já está no Atlético desde 2019, acho que já teve aí os seus momentos no clube, penso que foi um jogador útil na maior parte do tempo e que hoje, em condições normais, ainda é titular da nossa volância ao lado do Fernandinho. Por outro lado, eu já falei sobre isso aqui em outros momentos, eu acho que são poucos os jogadores que têm condições de permanecer no mesmo clube durante mais do que três ou quatro anos, sem que haja um desgaste excessivo com a torcida, sem que o próprio jogador, de alguma maneira, fique um pouco acomodado, porque como seres humanos a gente faz isso, não acho que seja um problema de comportamento, problema de comprometimento do atleta. É natural a nossa acomodação quando a gente passa muito tempo no mesmo lugar. E acho que a gente poderia, assim, negociar o Eric, acho que esse valor de seis milhões de euros dificilmente será recebido novamente por um jogador da idade dele, que não tem mais mercado na Europa. A grande questão, a minha grande preocupação no caso de um aceite dessa oferta do Corinthians, por exemplo, repito, não deve acontecer, seria a questão da reposição, porque o Atlético não tem a opção de ir ao mercado sul-americano em busca de um volante, que atualmente nós já temos um jogador a mais, um jogador estrangeiro a mais no elenco do que o limite permitido de jogadores inscritos por partida nas competições nacionais, e isso pode se tornar um problema caso haja um excesso realmente muito grande. Então o ideal seria um jogador brasileiro. Jogadores brasileiros, primeiro de tudo, né, antes de mais nada, são jogadores normalmente caros, de investimento alto. E não sei se o Atlético traria, até pela sua política salarial, um jogador realmente muito consolidado, então me preocuparia, assim, no nível da reposição, embora ressalve novamente. Eu negociaria o Eric por esse valor. Segundo a informação importante, o Vitor Bueno, pela informação também da jornalista Monique Vilela, o jogador trabalha inseparado no C.A.T. do Caju, enquanto aguarda a resolução final da negociação entre o Atlético Paranense e o Cereso Osaka, o Vitor Bueno, que deve reforçar o clube japonês. Minha opinião sobre isso. O Vitor veio de um 2023 extremamente positivo, foi um dos principais jogadores Atlético na temporada. Já destaquei aqui a minha preocupação sobre a oscilação de desempenho, que sempre foi marca do Vitor na carreira, mas não dá para negar que, nesse momento, ele era uma peça importantíssima. Então, talvez eu não tivesse vendido, embora eu compreenda o desejo do jogador de talvez firmar um último grande contrato na carreira. O Vitor Bueno já não é mais nenhum menino. Sobre reposição, David Teran seria o principal nome desejado pela torcida. Eu vou ignorar a questão aqui do limite de estrangeiros, vou passar diretamente para uma declaração do empresário do Teran, que eu não vou ler aqui transcrita, porque não tem necessidade, vocês já vão entender por quê, mas que deu conta de que o jogador gostaria, assim, de sair do Pachuca, clube que o Uruguai atualmente defende, e que o destino preferido talvez fosse o futebol brasileiro, e que, além de tudo isso, os destinos possíveis seriam o Atlético Palmeiras. Então, isso certamente acendeu, por alguns momentos, a esperança do torcedor de ver o retorno de El Rey ao furacão, mas, logo na sequência, diversos setoristas do Atlético, que eu me recordo agora foram o Robson DeLazer, da Transamérica, a Munique Vilela e o Thiago Marquezine, desmentiram a informação, disseram que não há nada entre o Atlético e o David Teran nesse momento, e que não existia nenhuma possibilidade de retorno. Então, Teran é uma carta fora do paralho para o Atlético em 2024, pelo menos até que haja uma mudança nessa percepção da diretoria. Além disso, até onde se sabe, não haverá a contratação de uma reposição, pelo que a gente pôde perceber, das movimentações dos principais informantes, dos principais setoristas do Atlético. O Atlético conta com um salto de qualidade do Bruno Zappelli para a próxima temporada, algo que eu acho que é até bastante justo, um jogador que chegou bastante jovem no meio do ano, em 2023, com uma equipe com comando técnico é inquestionável, acho que pode dar um salto de qualidade importante, se tornar uma referência no meio de campo, inclusive se destacar, fazendo por merecer a camisa 10 que ele recebeu, desde a sua chegada e com a qual ele brilhou tanto com a camisa do Belgrano. Além disso, existe uma esperança muito grande no Christian, como uma alternativa nesse setor. Christian, que segundo, fiquei sabendo, vai ter um trabalho especial para mantê-lo sem lesões ao longo desse ano. E, além de tudo, existe a expectativa de que o Dudu possa ser aproveitado no elenco principal. Dudu, que é um dos grandes destaques do Atlético nas categorias de base, está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e vamos ver se ele consegue, na equipe principal, ainda em 2024, deixar sua contribuição, talento e potencial para isso do fim de sobra. E, por último, mas não menos importante, sobre Gonzalo Mastriani. Muita gente pergunta diariamente, então é somente por isso que eu vou trazer essa informação aqui mais uma vez. A negociação entre o América e o Atlético Paranaense segue parada. Existia o interesse do Atlético, existiu em um primeiro momento uma proposta apresentada pelo Atlético e aceita pelo América, e depois se recuou desse seu aceite e fez novas exigências. Então, não existe hoje um acordo em relação a valores, e jogadores que poderiam ser incluídos nessa negociação, casos de Luan Patrick, casos de Matheus Babi, enfim, casos de alguns outros jogadores do Atlético que interessavam ao América, acabaram descartando a possibilidade de jogar a Série B, por terem mercado na primeira divisão do futebol nacional. Então, basicamente, nesse momento, a situação está bem delicada. Inclusive, foi confessada essa dificuldade ao vinte e o Zadalicani, da Atletes, em um contato com o presidente da América, o Marco Salom. Então, nesse momento, gente, o Atlético está mais distante do que próximo de contar com o Gonzalo Mastriani. E aí, se vocês querem a minha opinião sobre esse caso específico, da mesma maneira que eu falei sobre o Domenech Torran em um vídeo anterior, acho que chegou o momento do Atlético deixar de esperar e começar a se movimentar por outras alternativas, sejam jogadores estrangeiros, sejam brasileiros, jovens ou mais veteranos, se é alguma coisa que a gente pode, inclusive, discutir em outro vídeo, mas não dá mais para aguardar pelo avanço de uma negociação que está parada e vítima de alguns impasses há tanto tempo. Então, da mesma maneira que eu falei sobre o técnico espanhol, acredito que o máximo que poderia ser feito a essa altura do campeonato era passar a mão no telefone e ligar para a presidência da América e dizer, olha, vocês vão avançar com esse negócio ou não, se vocês não forem, a gente vai começar a buscar, a mafiar o mercado em nome de um novo centro-avante para investir a camisa do Atec. Mas e você, gente? O que acharam disso tudo? Vocês venderiam o Eric com 100 milhões de euros? Quem vocês gostariam que fosse o substituto dele, caso ele fosse vendido? Vitor Buena, sei que acho que a grande maioria não venderia, mas o que vocês acharam da negativa do Atlético em negociar com o Terence? Se vocês confiam que Isapeli, Christian e Dudu podem ser suficientes, opções suficientes nesse setor? E sobre o Gonzalo Mastriani, dá para seguir esperando? Mastriani é o jogador ideal para ser o comandante do ataque do Atlético na temporada de 2024? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, como sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Atlético de Cano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!